Música Ah, oi! Querem ver o meu projeto do fundo do mar? Tcharam! Ele é igual um oceano! Numa caixa! E eu até fiz esses peixinhos de hastes coloridas! Não é demais? Só tá faltando... Uma sereia! Ah, que cantinho barbacana pra nadar! E vai ficar ainda melhor com as... Polhas! Uh, sabem o que esse som significa? É hora da entrega pra Casa Mágica! Vamos lá! Miau, miau, miau! 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 Oi, Pindy! Toca aqui! Legal! Vamos ver o que a Caixa Miau-Miau de Correio trouxe hoje! Ei! É a Caixa da Sereata! Será que a surpresa dela tem a ver com a Sereata? Vamos ver! É uma garrafa mágica! É uma garrafa mágica! Com uma sereia dentro! Espera um pouco! Eu sei quem é ela! É a irmã da Sereata, Solgata! Uou! Ah, meus peixes cintilantes! Oi, Solgata! Oi! Eu vim pra contar algo super especial pra você! E o que é? Hoje é a festa das sereias brilhantes na Sereia Atlântida! Todas as sereias coloridas vão estar lá! E dá pra brincar no tobogã de sereia! Ai, você precisa ir! Por favor, por favor, por favor! O que vocês acham? Vamos na festa das sereias brilhantes? Claro que sim! Solgata, a gente adoraria ir! Epa! Tá, falem com a Sereata, ela sabe o caminho! Ah! E fale pra ela levar o cristal azul! Não dá pra ir pra festa sem ele! Até loguinho! Ah! Nós vamos pra festa das sereias brilhantes na Sereia Atlântida! É hora de ficar pequena! Aperto a esquerda, aperto a direita Pego a mão do Pendy, não salto mais! Ei! Eu tô aqui no banheiro! Venham comigo! Bem-vindos à Casa Mágica! Antes de mais nada, vamos achar o Pendy! Estou vendo ele! Ataque de abraço! Você nunca fica sem ataques de abraço, Pendy! Não! Abraços são o meu lance! Uhul! Quem tá pronto pra festa das sereias brilhantes? A gente tá! Eu nunca recuso a festa de sereia! Oh! Sereata, a Solgata disse pra você levar o... Cristal azul! O meu cristal! Obrigada por lembrar! Precisamos dele pra ir pra festa! É um cristal de sereia! Certo, pessoal! Todos a bordo... Do... Do S.S. Sereata! Uau! E lá vamos nós! Nada melhor do que sentir a brisa do mar! Vitamina? Só perde pra brisa do mar e uma vitamina! Então, Sereata, como chegamos em Sereia Atlântida? Primeiro nós temos que procurar pelas bolhas arco-íris que saem da água! Bolhas arco-íris? Vamos atrás delas! Oh! Podemos usar a... Minha luneta! Me digam quando virem as bolhas arco-íris! Oh! Olha o gato narval! Lá estão elas! Uau! Lá tem uma grandona! É a Solgata! Uhul! Meus peixes cintilantes! Oi, todo mundo! Oi, Solgata! Uau! Ela sabe como nos apresentar, né? Solgata! Sereata! Vocês estão prontos pra ver o mundo mágico de Sereia Atlântida? Prontinhos! Bah, bacana! Então agora é hora de vocês virarem Sereia! A gente vai virar Sereia, é isso? Vão sim! E toda Sereia precisa de três coisas importantes! A barbatana, o sorriso e o brilho colorido! Gatástico! Primeiro as barbatanas! Tá pronta, Sol? Pronta! A piscina tá cheia de bolhas! Uau! Agora, mergulhe nas bolhas pra pegar as barbatanas! Vamos ser calda de sereia! Ih! Legal, Fendi! Vamos lá! Olha as nossas caudas! Nem acredito que sou uma sereia de verdade! Uau! Gatástico! Oh! Eu adorei suas orelhas rosas! São minhas orelhas de sereia! E meu cabelo de sereia! Oh! Vocês estão gatásticos! Tá na hora de um toque de barbatana! Uau! Agora que estão com as suas barbatanas... E os seus sorrisos... Só vão precisar achar o seu brilho colorido! Ah! E onde é que isso tá? Já está dentro de vocês! Está mesmo? Tá sim! O seu brilho colorido é aquela coisa especial que te deixa feliz! O que te faz brilhar, Gabi Gabi? Hum! Oh! Eu sei! Fazer o meu aperta-aperta sempre me deixa feliz! Olha! Achei o meu brilho! Tá bom, Fendi! Sua vez! Que coisa especial te deixa feliz? Hum! Já sei! Abraços com certeza são meu lance! Sereata! Oh! Achei o meu brilho! O que te deixa feliz de verdade! Esse é o seu brilho colorido! Muito bem, sereias! Agora vamos para a Sereia Atlântida! Venham comigo! Vamos lá! Uhul! 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 Uau! Não é maravilhoso? Uau! Olha! É Sereia Atlântida! Quantas casas brilhantes! É lá que todas as sereias moram! Tete Brincadeira! Vamos lá! Este lugar é Sereia Incrível! Querem dar uma volta? A gente iria adorar! Venham comigo! Então tá bom! Vamos de tobogã arco-íris! Tobogã arco-íris? Isso! Sereia Atlântida! Você trouxe o seu cristal? Ha! É claro que sim! Ótimo! Então vejam isso! Gatá, Chico! E é maravilhoso! Venham comigo! E vamos escorregar! Uau! Sereia Atlântida! Vem descer no escorregador de arco-íris! Venha nos brincar nesse mapa outra cor! Um spa! Vamos arrumar o cabelo! Bolinhos de sereias são deliciosas! Já viram uma coisinha tão roupinha como elas? As minhas sereias são... Brinquedos, lagoas e poção! As sereias cantam a canção! Sereia Atlântida! E a minha 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 minha! Sereia Atlântida! E a minha 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 minha! Sereia Atlântida! É! É! Uau! O tobogã-cúris é gatástico! Ah! É sim! E é o único jeito de chegar aqui! No palco das sereias brilhantes! Uau! É onde vai ser a festa das sereias? É isso mesmo! É aqui que todos vão dividir as coisas especiais que os deixam felizes! Quero ver o brilho de todo mundo! Ah! Brilho, brilho, brilho! Todo mundo tem seu brilho especial, menos eu! Não tem nada de especial no gato molusco! Eu queria era achar um jeito de acabar de vez com essa festa boba das sereias! Ah! Todo mundo vai escorregar pelo arco-íris daqui a pouco! Ainda bem que temos nossos cristais! Porque sem esses cristais, não ia ter arco-íris! São! Vem cá ver as esponjas do mar! Uh! Ei! Se eu pegar os cristais, puff! Sem arco-íris, sem festa! Chubirubiru! Me dá um chubiru, um biru e outro biru! Ah, não! O arco-íris! Ele sumiu! Uh-oh! Alguém levou os cristais! Chubirubiruma! Não vai ter festa nenhuma! Gato molusco! Foi mal, sereias! Mas parece que a festa das sereias está cancelada! Chubirubiraba! Ai, minhas algas! O gato molusco afanou os cristais! E a festa das sereias está cancelada! Ela não está cancelada! Ainda! Se a gente recuperar os cristais, dá para trazer o arco-íris de volta e salvar a festa das sereias brilhantes! É! Eu não fiquei todo sereioso por nada! Vamos nessa! Bom, eu sei o caminho para a caverna do gato molusco! Ótimo! Vamos falar com ele e entender o que está rolando! Venha comigo! A caverna é ali! Olha! Olha! É o gato molusco! Chubirubiruma! Não vai ter festa nenhuma! Chubirubiri! Não vai ter festa aqui! Minhal, nossa! Ele sabe mesmo dançar! E ele tem uns passos maneiros! Bom, com passo ou sem passo, temos que pegar os cristais de volta! Vamos lá! Muito bem, gato molusco! Passa os cristais! Não! Não vai rolar! Foi mal! Mas precisamos deles para o pessoal chegar na festa das sereias! Não quer mostrar para todo mundo o seu brilho especial? Brilho, brilho! Que brilho! Todo mundo tem seu lance especial, menos eu! Foi mal, sereias! Mas sem cristal e sem festa das sereias! Tchau, tchau! Oh, não! Estamos presos! E? Para ter certeza que a festa não vai rolar, um Chubi Chubiduras! Ninguém vai abrir as imagens fechaduras! Hihi! Por causa dessas fechaduras, não tem como a gente sair daqui! Que isso, Pendy? A gente não saiu... ainda! Vamos pensar! Hum... Olha! As imagens nessas fechaduras têm um padrão! Aposto que se descobrirmos quais imagens vão nesses três lugares, as fechaduras vão se abrir! Vamos começar do começo! O padrão é... Bolacha do mar, estrela do mar, concha, concha! Bolacha do mar, estrela do mar, concha, concha! Bolacha do mar... O que vem depois? Estrela do mar! E depois? Concha, concha! Bolacha do mar, estrela 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 do mar... Uhul! Oh! Colcha cintilantes! Deu certo! Foi muito barbacana ter achado o padrão! Toque de barbatana! Tá legal, pessoal! Vamos salvar a festa das sereias brilhantes! Olha! O gato molusco tá ali! Tchub, 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 tchubi! Ora, ninguém vai mostrar o brilho agora! Tchub, 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 tchubirou! Tchub, tchub, tchubirou! Caramba! O gato molusco curte mesmo dançar! Já sei! Sabe o quê? Dançar é o brilho do gato molusco! Olha como ele fica feliz! Vamos lá! Espera! Gato molusco, você tem que ir na festa pra mostrar pra todo mundo o seu brilho! Ah, eu já te falei, eu não tenho brilho nenhum! Claro que tem! Não tem alguma coisa que você faz e que te deixa muito feliz? Hum, você quer dizer, tipo dançar? Tchubirou, tchub, tchub, tchubirou, tchubra! É! Isso aí! É! Dançar é o seu brilho! Ah! Tchubirubi, brilho! Eu achei o meu brilho! Tchubi! Desculpa por ter pegado os cristais! Eu posso ajudar a colocá-los de volta? Vamos nessa! Você quer colocar o primeiro cristal, gato molusco? Eu? Tá bom! Vamos ver... Aonde vai esse cristal? Bem aqui! O meu cristal vai... Aqui! E o meu vai aqui! E o arco-íris voltou! Gatástico! Tchubi, tchubireia! É hora da festa das sereias! Ei! Já que devolveu os cristais e achou seu brilho especial, que tal ser o nosso convidado de honra na festa? Ah, é sério! Eu ia adorar! Bom, então é hora de acordar a sua sereia! Você já tem o seu brilho! E você tem um baita de um sorriso feliz! Só vai precisar da barbatana e vai ser uma sereia honorária! Ainda bem que eu trouxe minhas bolhas de viagens sereiásticas! Está pronto para a sua barbatana? Espera! A barbatana vai cobrir minhas pernas? Ah, e eu não vou conseguir fazer os meus passos tentásticos! Oh, eu tive uma ideia! Me diz o que você acha disto! Tcharam! Um chapéu de barbatana de sereia! Ah, eu tchubirá adorei! Ah, tchub tchub tchubiru, tchub tchub tchubirá! A gente ajudou um gato molusco a achar o seu brilho! Ah, valeu, galera! Uh! Lá vem as sereias! Uh! Uh! E as sereias do mar! Uh! E o gato naval! Venham! É hora da festa das sereias! Celebrar! 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 Celebrar seu brilho! Deixa tua luz cantar! Celebrar seu brilho! Ela vai brilhar! Ela vai brilhar! Tchubiru, 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 tchub! Ninguém dança como eu! Eu sou lulavilhoso e legal! Tchubiru, tchub! Por dentro todos tem algo especial! Que faz a sua cauda dançar! Celebrar seu brilho! Deixa tua luz cantar! Celebrar seu brilho! Ela vai brilhar! Ela vai brilhar! Vamos dançar! Qual seu brilho? Apertar! Abraçar! Qual seu brilho? Cantar! Rodar! São todos de arrasar! Vamos celebrar! Vamos celebrar! Vamos celebrar seu brilho! Uau! Essa foi nossa aventura mais sereia incrível de todas! Foi! Tchubi Barbacana! Obrigada por ajudar a recuperar os cristais e ajudar o gato molusco a achar o seu brilho! Estão prontos para mais uma surpresa? É pra Tchubi já! Gato Gabi? Gato Gabi! 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 Gato Gabi do dia! Sou eu! A Gabi! Sabem uma palavra que eu adoro muito, muito mesmo? Uh! É pende? Sim! Eu adoro muito pende! Mas estou falando da palavra... Ainda! O poder do ainda! Vamos nessa! Não sei como fazer ainda Não tenho resposta ainda Mas não vou desistir Vamos sempre prosseguir Isso nunca vamos esquecer Não sei surfar ainda Primeiro eu coloco meu pé Depois aprendo a nadar Pra jornada começar E logo eu chego lá! Meus pratos não são perfeitos Mas não ligo pros defeitos Eu tô fazendo uma bagunça Eu vou me esforçar Pra sempre melhorar Eu vou sempre Sempre praticar Eu vou defender a me deixar rolar Não insiste E não desanime Você vai ajudar É pra tentar identificar Não sei como fazer ainda Não tenho a resposta ainda Mas não vou desistir Vamos sempre prosseguir Isso nunca vamos esquecer Não sei pegar na raquete E mando mal no basquete Mas é só eu treinar Pra logo um dia eu incestar O artesanato já bagunçado Errar me deixar incestado Mas com um pouco de glitter e cola Eu faço tudo com vocês ao meu lado É pra tentar identificar Eu vou defender a me deixar rolar Eu vou defender a me deixar rolar Eu vou defender a me deixar rolar E minha vida não pensa Fique triste Vai lá E não desanime Vai rolar Você vai ajudar É pra tentar identificar É só tentar identificar Não sei como fazer ainda Não tenho a resposta Vamos desistir Vamos sempre prosseguir O mundo não vamos esquecer Não sei como fazer ainda Não tenho a resposta Não sei como fazer ainda Não tenho a resposta Não sei como fazer ainda Não tenho a resposta Não sei como fazer ainda Mas não vou desistir Vamos sempre prosseguir Isso nunca vamos esquecer A gente consegue! Sereias são tão mágicas! E eu amo minhas orelhas de sereia! Sabe o que mais eu amo? Chapéu de barbatana! Tá estiloso, Pendy! E você também pode! Voltem da próxima vez E vamos abrir outra entrega da Casa Mágica! Tchau! Tchau!